Seja bem-vindo ao canal Muzuki Smartphone. Neste vídeo vou falar sobre o Galaxy A54. Se você quiser comprar esse modelo, vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou mostrar para vocês como você pode ativar o filtro de luz azul no Galaxy A54. Você vem aqui em configurações, você seleciona a opção visor e você seleciona essa opção, proteção para conforto ocular. Pode ver que assim que eu ativei, a tela já ficou um pouco mais amarelada e você também consegue editar. Você seleciona aqui essa opção e aqui você consegue selecionar. Aqui você pode deixar adaptável ou personalizar, conforme mostrei para vocês. E aqui você também consegue definir o período. Você consegue escolher aqui ao anoitecer ou amanhecer, mas você precisa ativar o GPS daí. Ou personalizado e aqui você escolhe o horário de início até o horário que você quiser. Essa opção rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode ativar o filtro de luz azul aqui no Galaxy A54. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like e se você quiser comprar esse modelo, vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.